Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso? Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente? Você não sentirá fome por longos períodos de tempo? Você proporciona ferro? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, funcionará perfeitamente bem? Se você simplesmente observar seu próprio sistema digestivo, a maneira como ele é construído, existem parâmetros suficientes que claramente indicam que este é construído para uma dieta vegetariana. Começamos a ter uma dieta não vegetariana por sobrevivência. Quando a sobrevivência era um problema, você comia o que estava disponível, não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não é algo filosófico. É apenas uma questão de qual tipo de combustível extrai o melhor de uma determinada máquina? Se você tem uma moto ou a gasolina, você pode colocar uma parte de diesel, ela ainda vai funcionar, mas você acha que pode correr com ela? Então a pergunta é apenas esta, que tipo de vida você quer viver? Você quer viver no auge ou apenas sobreviver de alguma forma? Se você quer apenas sobreviver como que você quiser, qual é o problema? Mas se você quer viver em um nível ideal, você quer que seu corpo e seu cérebro funcionem em seu melhor? Existe uma certa maneira de comer? Se você for consciente, verá que seu corpo funcionará em um nível completamente diferente? Porque comida é apenas combustível, não é religião? Você não precisa acreditar nisso? Você só precisa experimentar com ela? Se você seguir uma dieta vegetariana, precisa comer conscientemente? Você deve garantir que haja uma variedade. Nutrição não significa apenas fatos verificáveis. Nutrição é sobre aquilo que sustenta a sua vida. Então, nesses termos, o milheto tem um certo poder para sustentar o corpo humano de muitas maneiras diferentes? O milheto tem o maior nível de proteína entre todos os cereais, além de cálcio, ferro e muitos micronutrientes, que você não encontrará no trigo e no arroz comerciais regulares que grande parte da população consome hoje em dia. Então, particularmente em Karnataka, cerca de 40 anos atrás, todas as casas tinham dietas à base de ragi. O ragi muda é muito popular e muitas coisas podem ser feitas com ragi. Ragi âmbali era uma coisa constante para as crianças em crescimento. E ragi dosa, ragi roti, todas essas coisas são muito populares. Quase tudo o que você pode fazer com arroz, você também pode fazer com ragi. Mas caímos na armadilha de um único cereal. Mudando pelo menos 50% da dieta para milheto, mesmo que você não consiga mudar 100% por causa de viagens e outras coisas, mesmo mudando 50%, você verá três coisas. Uma delas é que sua saúde geral e os níveis de energia serão muito maiores do que o que você está experimentando agora. A próxima coisa é que você pode consumir muito menos comida e ainda assim estar enérgico e manter seu peso. Em termos de milhetos, uma coisa importante é que eles são de liberação lenta. Seus níveis de açúcar não subirão repentinamente. É um processo de liberação lenta e com menos comida, você não sentirá fome por longos períodos de tempo, o que é uma coisa muito boa de se fazer. Isso é muito fácil. Aqueles que tendem a jejuar e tentar equilibrar sua dieta fazendo jejuns e jejuns intermitentes e coisas assim, verão que o milheto é o mais favorável para esse tipo de estilo de vida. E acima de tudo, o milheto está intimamente conectado à terra em que você vive. É um aspecto natural da terra e essa é a melhor coisa para consumir, porque a terra, o solo e seu corpo não são três coisas diferentes. Eles são uma e a mesma coisa. Vamos entender isso agora ou vamos entender apenas quando formos enterrados? Essa é a única pergunta. Então, o milheto deve ser incorporado em nossas vidas. Todo cidadão responsável deve fazer isso para o bem-estar de sua própria saúde e bem-estar e para o bem-estar do país e do mundo e da diversidade ecológica do planeta. E especialmente se você tem filhos em crescimento, um milheto. Uma grande vantagem da verdura é que elas fornecem ferro e muita fibra, o que facilita a passagem dos alimentos pelo sistema. O protoplasma na folha, que é o que dá a cor verde, você nunca consegue digerir se comê-la crua. Se você cozinhar, pode digerir parcialmente. Apenas certos aspectos das folhas verdes são absorvidos, o resto é desperdiçado, mas serve para outros propósitos. Uma coisa é a fibra. E se uma quantidade suficiente de folhas verdes forem comidas, mesmo cruas, funcionam como uma escova, elas removem o muco do seu trato digestivo. Você já deve ter visto, se você tem cachorros ou gatos em casa, de vez em quando eles comem grama. Essa não é a dieta deles. Mas eles comem isso para limpar o muco. Todos eles estão conscientes o suficiente para saber quando o seu sistema está carregado de muco. Os seres humanos têm muito muco aqui. Então, eles não conseguem perceber. Do contrário, você deveria perceber. Um dos aspectos mais importantes de comer verdura é que ela garante que impurezas desnecessárias não permaneçam no corpo. Então, são necessárias pelo menos 24 horas ou pelo menos 18 a 20 horas antes que possa funcionar assim. Então, se você comer verdura, você deve comer cedo no dia para que, no dia seguinte, funcionem como um bom laxante e limpem tudo. Se você comê-las à noite, você não tem esse benefício. Você deve comê-las cedo no dia. Então, você sabe muito bem, o alimento mais facilmente digerível é a fruta. Digestão significa jataragni, os fogos digestivos, como são conhecidos. Se esses fogos tiverem que queimar de maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor opção. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas no corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer grandes coisas. É possível se tornar muito, muito vivo e ativo, não importa qual seja o seu estilo de vida. Mas se você estiver fazendo um trabalho muito braçal, digamos que você esteja cavando lá fora, todos os dias, fisicamente, não com uma máquina, mas cavando fisicamente e fazendo um trabalho muito pesado, então pode ser que a cada duas horas você sinta fome por causa da fruta. Porque você pode comer apenas certa quantidade, mas é digerido tão rapidamente que você pode sentir o estômago vazio até você alcançar um certo nível de consciência em que você é capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim estar enérgico. Porque a fome é sobre começar a ficar sem energia, como se você estivesse ficando sem bateria, por isso que você precisa comer. Mas hoje em dia, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, eu diria, quando sentem um pouco de vazio no estômago, elas sentem vontade de comer. Para sair dessa, você precisa de um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio, mas ainda assim está bem, porque você está cheio de energia. Quando sua energia começar a diminuir, você come. Então, se você seguir uma dieta totalmente de frutas, você pode ter que passar um pouco mais de tempo no almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente. Porque com pouca fruta, você já vai se sentir cheio, já que ela é geralmente doce. Então, você tem que esperar e comer devagar. Existe também um relógio biológico dentro de nós que, digamos, sua refeição normal, uma refeição cozida, você levaria 10 ou 12 minutos para comer. Mesmo se você comer frutas, quando chegar aos 10, 12 minutos, seu corpo dirá que você já comeu o suficiente. Então, você tem que conscientemente comer mais, porque ele está cronometrando você. Não está olhando para a saciedade, está apenas cronometrando você. Quando aqueles 10, 12 minutos se passarem, você sente que está satisfeito. Então, é preciso ir além disso e comer o suficiente. Mas se você está apenas em uma dieta de frutas e for fisicamente muito ativo, é importante que você, talvez, inclua três refeições ao longo do dia e a maioria de vocês já pode estar fazendo isso. Então, três vezes por dia, se você dorme por seis ou oito horas, ou o que for, nas horas restantes, 16 a 18 horas, comer três vezes é mais do que suficiente se você estiver comendo frutas, mas o estômago vai se sentir vazio dentro de duas horas. Então, você deve se acostumar a ficar com a energia alta, mas com o estômago vazio. Este é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Este é o momento em que você funciona melhor como ser humano. Será bom para você? Então, se você quiser usar sua capacidade cerebral e também realizar atividades físicas, isso funcionará perfeitamente bem. Sim, a fruta fará uma diferença maravilhosa, especialmente no mundo de hoje. É muito importante, porque valorizamos um ser humano nas áreas de trabalho, estou dizendo. Valorizamos um ser humano por sua capacidade cerebral. Então, para isso, as frutas farão uma enorme diferença, com certeza, e ecologicamente é a coisa mais sensata a se fazer. Silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishabd? Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente. O vento produz o seu próprio som, assim como a água, assim como a terra, e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo, existe um som. Na vida humana, isso é muito verdadeiro. Sons de vida. e existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar, e diferentes possibilidades de amaranhamento. no meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio você grita, isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo o som. lá no fundo não há som. Assim é com a vida. Na superfície é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo, do âmago. Mas no âmago não existe som. Não existe palavra para ausência de som na língua. Nós a chamamos de nishabt. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. A ausência de som significa ausência de reverberação. A ausência de reverberação significa ausência de vida. A ausência de vida significa ausência de criação. A ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. isso é o que é referido como silêncio ou nishabt. Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabt. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente, você não é isso. você é a vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é a vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é a vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é a vida. da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos, ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar? Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? e seus vizinhos talvez te matem? É possível? portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta, se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo somente quando sua visão recae sobre algo que esteja além da sobrevivência. Então, ele pensará em quietude. Então, ele vai compreender à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar, pouco a pouco, será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar. Por seja qual for o período de tempo, elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está aduentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença? Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, porque eu deveria me tornar quieto, vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então, você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então, você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora mesmo, quantas ma... Quantas palavras você dispara em um minuto? 1573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. se você estiver falando 1573 é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário, você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? o mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, por quê? Hábitos significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz todos os dias três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, 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 está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. sim, você está. Eficiência sem coração não é bom, é cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele, mas se tornará igual ao seu redor porque você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. é verdade. É verdade. É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. a mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos, Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas? Bem, há muitas situações no mundo, não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. Isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas. Uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então, a mãe disse, não, você tem que ser responsável, você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações, mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos. Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma? Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas, os adolescentes têm questões hormonais, as pessoas de meia idade têm crise, na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na rua dos fundos, quando se é mais velho, é por cima do balcão. nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olha lá. Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas, muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos, mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há cinco fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem cinco aberturas, sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok. Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons, apenas imagine, suponha que você viveu num mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. se você vivesse aqui, uma vez ou outra, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando, nos Estados Unidos, em todos os lugares, alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. é como se, sabe, se eu viajasse por aqui por seis semanas, oito semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chegue, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui? Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado, eu disse sem ar-condicionado no ashram, no chalés. O porquê estou dizendo isso é você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio porque sem equilíbrio não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidade você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo e como se isso não fosse o bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam, mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente, de um estágio para o outro, rapidamente. esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei, situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa, se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta, se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma. Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter, quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça, ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso, desde os cinco anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não. Agora, desta forma, eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Por que eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação? Ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento quando voltam para casa e estão em hibernação? Desta forma, todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida? Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor? Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mais em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente ou talvez seja da mesma forma que você. É só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora, eles estão mostrando qualidades genéticas. se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sádana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar, luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol sentar ali e esperar? Então, uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido, um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. se você mantiver a sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme. Em três dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yoga está sentado. Sadguru, nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos. Mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de dez dias sem beber água. Você pode, por favor, nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado? Para isso, você terá que contorcer sua mente um pouco, pois isso não está em seu livro didático dessa forma. Ante ontem, alguém me enviou uma mensagem. Ela se sentou às sete horas da manhã. Ela não se mexeu até às três da tarde. Quantas horas no total? Três mais oito horas? Ela apenas se sentou ali, imóvel. Ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo. Ela pensou que iria ficar sentada por um período de quinze minutos. Então, eles me enviaram uma mensagem. Sadhguru, ela não se mexeu, devemos interrompê-la. Eu disse, deixa ela em paz. Está tudo bem. Dessa maneira, acontece. Uma vez aconteceu, eu me sentei há tempos atrás. Eu pensei, isso também era novo para mim naquela época. Eu pensei que iria, você sabe, eu sentei lá por vinte e cinco, trinta minutos. quando abri meus olhos, havia uma multidão enorme na minha frente em uma vila, guirlandas em volta do meu pescoço, eles todos tentando puxar minhas pernas. Você sabe, na Índia, a Índia sendo o que é. E no momento em que abri meus olhos, alguém querendo saber sobre os negócios, alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar, todo tipo de coisa. Então, eu disse, de onde todos vocês idiotas vieram? Eles disseram, você está sentado aqui por treze dias. Então, o que acontece no sistema, isso é o que você está perguntando? Veja, agora mesmo, eu estou falando, se você checar meu pulso, está algo em torno de cinquenta e cinco, cinquenta e oito, em torno disso. Se eu simplesmente me sentar em silêncio, ele cairá abaixo de quarenta. Se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação, conversando, me movendo, se eu simplesmente me sentar, ficará abaixo de quarenta. Agora, isso está em repouso. Isso não criará atritos desnecessários por dentro. Portanto, a quantidade de energia que consome é muito baixa. Todos vocês são estudantes de medicina, vocês sabem disso, vinte por cento da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo, então, esse tanto de corpo está consumindo vinte por cento da energia e esse tanto de corpo está consumindo apenas oitenta por cento. Se você comparar esse e esse em peso, seria cinquenta vezes mais, muito mais. então, você deve entender, se você mantiver sua mente de certa maneira, a quantidade de energia extra que você terá é enorme porque você não está desnecessariamente consumindo. O desperdício de energia não está acontecendo. Isso é verdade com todos os sistemas, seja um carro, seja uma máquina, seja qualquer coisa. O quão livre de fricção está funcionando, essa quantidade de energia diminuirá, não é? Tudo o que está acontecendo com um grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia. Portanto, fisiologicamente, psicologicamente, em termos de energia, se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito, o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência porque quando você quer elevar, você tem toda uma escala para aumentar. Quando você quer reduzi-lo, está lá. No momento, a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito, muito pequena. Se você pressioná-las em atividade, elas ficarão totalmente cansadas. Se você não... Se elas não têm nada para fazer, elas vão enlouquecer. Se você não tem nada para fazer, você enlouquece, não é? Portanto, nessa condição, isso não irá diminuir. Agora, tudo o que você consome é maior, simplesmente porque você está em uma RPM mais alta. Isso é tudo. Nós podemos... Em três dias, nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24%. Esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação. Se o metabolismo cair além disso, você não terá nenhuma percepção corporal. Se você se sentar aqui, você não terá percepção corporal. É a partir disso que um yogi está sentado. Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por três horas, você sabe que precisa levantar. O corpo sabe. Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal. Se eu entrar em um programa 10 horas, 12 horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo, a cada duas horas, faz uma pausa e volta. Simplesmente porque quão identificado você está com o seu processo fisiológico, determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com o seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. Seja lá o que você deseja fazer em sua vida. Você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta, mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olá? Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano, que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito, muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo. Eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixa afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo e sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas, a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é um limite claro de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente, também, em grande parte, têm um limite. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. Agora eu não digo que este é o meu ar, este é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente. O quanto de vida você capturou irá determinar isso. Você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então é significativo. Se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. Se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam, oh, ele é muito inteligente, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui, também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você. Só então, você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida. É quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? Um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, ele foi ao médico, o médico disse, isso foi nos Estados Unidos, então o médico disse, vai lhe custar 36 mil dólares. Então, ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro. Então o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. um carro, 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 Amém. 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 A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, e isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la, não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Amém.